Após várias solicitações feitas à produção de jornalismo da SilTV, a nossa equipe veio até o local do vazamento, Avenida Ceará, entre ruas 4 e 5. Ao chegar até o local, uma equipe da BRK já fazia o reparo. Segundo a informação repassada pelos profissionais que aqui estão, o registro precisou ser fechado e toda a Avenida Ceará precisou ficar sem água durante uma parte desta manhã até a resolução do problema. Através das imagens de Marcelo Moreira, é possível acompanhar o enorme buraco que acabou se formando na pavimentação asfáltica da Avenida Ceará. Tudo isso em razão deste vazamento. Segundo a BRK, o problema deve ser resolvido em poucas horas. As imagens são de Marcelo Moreira e a reportagem é minha, Jair Inocêncio, para o programa SilTV Notícias.